Robôs fofinhos que fazem show para crianças, mas que na verdade são monstros horrorosos que atacam as pessoas Ai meu Deus, que medo! Ah não, não é possível, é FNAF não, dessa vez tem que ser FNAF Não é bem FNAF Não, 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 calma, 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 peraí Eu sei, você vai lançar um vídeo de animatronic, Jay, que não é sobre FNAF na mesma época que lançou o filme do FNAF Sim, porque eu preciso que o filme saia do cinema primeiro Porque eu não tenho como ir lá e gravar a tela porque, né, acho que eu vou presa Pensa o seguinte, se Willis Wonderland não era Nescau, mas era tipo Toddynho Entenda esse filme aqui como tipo Nesquik O filme se chama Os Banana Splits É baseado num programa infantil como, por exemplo, LazyTown, Barney, Vila Sésamo Eu não sei, na verdade, que eu não tinha TV por assinatura Então eu nunca assisti nada parecido, acho que o mais perto disso que eu vi foi Castelo Rá-Tim-Bum Ou, sei lá, Teletubbies? Tchê, que eu enquei Eu sempre achei esses programas a maior brisa porque, quem que tem essas... Ah, vamos botar 5 bichão de 2 metros de altura humanoide aqui Eles vão fazer tipo uma banda e as criancinhas vão amar Quando eu era pequena, era comum aparecer um maluco vestido de bananas de pijama Era um homem alto com uma fantasia de banana de pijama Que ele batia um negocinho assim, fazia tac, tac, tac E ele vendia algodão doce Toda vez que eu via esse cara, eu achava que era o homem do saco vindo me levar E eu morria de medo Só que no caso aqui, esse filme é baseado num programa que existiu de verdade É isso que vocês precisam entender Esse aqui teve, teve esse programa Tirando a parte de assassinar as pessoas, eu acho Acho que essa parte é memes Então pra fazer o Esquenta por filme do FNAF Você que ainda não foi aos cinemas assistir Eu decidi trazer não apenas um filme de animatronics assassinos Mas também a grande figura de FNAF, de animatronics e qualquer coisa semelhante O lendário Kor Tô aqui com o Kor, finalmente Êêêêê Você sabe por que você tá aqui hoje, Kor? Então, né? Meio que eu sei, eu tô preocupado Então, porque falou em animatronic assassino psicopata Tem uma pessoa na internet que o nome vem na cabeça na hora, né? Chama Mr. Leo Eu quebrei uns 15 neurônios na minha cabeça tentando entender aquele teu vídeo de uma hora 300 pessoas em live me ajudando a entender o vídeo Pra ajudar, falando, a gente tá montando um documentário Que vai contar todos os pedaços do jogo organizadinho, bonitinho E ainda vai ter um filme no final do ano e o Kor já tá convidado pra voltar Yes Enquanto isso, a gente tem que matar a ansiedade com essas coisas aí, né? É no outro filme de animatronics assassinos Eu demorei tanto pra fazer esse vídeo que o documentário do Kor e o filme do FNAF já saíram Vocês podem ir conferir esse vídeo dele lá que tá maravilhoso O link vai tá aqui na descrição também A banda dos Bananas Splits é formada por quatro personagens O cão, Beagle, Fliegel, que é o guitarrista O gorila bingo, que toca a bateria e tal O leão drooper, que é o baixista E o elefante snork, que é o tecladista do grupo No caso do filme tem esse maluco aí, mas eu não sei se ele tinha no original Mas ele meio que tá aí, no filme tem ele Ah, policial no bagulho do nada Esse é o Steve, é o Steve Mas vamos combinar que eles deram uma boa melhorada no design, viu? Porque esse elefante... Olha essa turma O que que é isso? Mas já que a gente tá falando de elefante Vamos tratar do elefante que tá aqui nessa sala agora O mistério da youtuber de cabelo azul Que sumiu por mais de quatro meses E foi substituída por uma senhora de cabelo castanho Ai, eu gostava tanto do cabelo azul Inclusive eu queria deixar claro que nenhum de vocês mais tem o direito De poder julgar o quadrinho do Superman Ai, porque como assim que tira só o óculos e ninguém reconhece mais? Eu voltei pro meu cabelo natural e ninguém me reconhece mais As pessoas nunca se deram o trabalho de decorar minha cara Vocês só decoravam o fato de que eu tinha o cabelo azul e óculos E só Porque além de ter sido diagnosticada com alopecia E não poder mais espintar meu cabelo Eu tenho que passar pela humilhação De falarem que eu fui substituída e trocada por uma outra pessoa Então vocês aguentam um minutinho pra eu falar do nosso patrocinador Que tá tancando esse vídeo aqui E o meu tratamento pra calvície Acontece que você, meu querido inscrito, também pode ganhar um dinheirinho com esse aplicativo que eu vou te apresentar Que é a Honey Game A Honey Game é um aplicativo que você instala no seu celular ou no seu computador E ele usa a sua conexão com a internet pra poder pegar esses registros de dados de navegação E vender pra outras empresas E não, eles não vão hackear o seu celular, suas contas, não Eles vão usar apenas seus dados públicos de navegação O aplicativo não recebe acesso aos seus dados privados Ninguém vai te dar Exposed por culpa da Honey Game Pelo menos não por culpa da Honey Game A Honey Game vai usar esses seus dados de navegação pra poder vender pra empresas que queiram saber O que você tem interesse em comprar, quais são os seus gostos Pra poder, por exemplo, direcionar publicidades e afins E ao longo do tempo que você vai usando o aplicativo Você vai conseguir resgatar um dinheirinho pra você, por exemplo Pagar uma Netflix, eventualmente, pedir um lanche no iFood, etc Não é uma renda esse Não é um negócio que vai dar um Nossa, é muito dinheiro, eu vou ficar rico Então é um dinheirinho ali que você ganha sem precisar fazer nada Apenas o aplicativo vai estar usando seus dados assim como várias outras empresas fazem Se você entrar no link que tá na descrição, no comentário fixado aqui Você já vai começar a usar o seu aplicativo com um crédito de 5 dólares Ou na hora de registrar, você também pode usar esse meu código que tá aqui na tela O aplicativo é sim super seguro, você não precisa se preocupar Só dá uma pesquisada no YouTube, no Google Que você vai ver a opinião de vários usuários sobre como funciona Caso você tenha curiosidade pra entender um pouco melhor E como eu falei pra quem tiver interesse Os links vão estar no comentário fixado e na descrição desse vídeo Bom, agora que só ficaram meus inscritos mais lindos A gente pode começar a falar do filme O filme começa obviamente com o programa dos Bananas Spitz lá, né Ah, os personagens apresentando pra gente e tal E corta pra uma mulher dormindo no sofá Que no caso a televisão tá tocando o programa de fundo Aí de repente, rouba um jumpscare Ui Caralho, que ideia estúpida Aí é uma criança Exato Aí virou todo mundo em pânico, né Era só o filho dela vestido de furry Ele tá de cosplay Falando em cosplay Será que vai caber no vídeo? Talvez tenha ficado um pouco maior do que deveria Isso foi o que ela disse Agora, por que que uma mãe solteira Aria Chapada de vinho Tá vendo um bagulho de criança Eu não sei Eu gosto de acreditar que ela tava vendo outra coisa E aí começou o programa, né Fiquei esquisito mesmo Mas enfim O menino acorda ela lá Porque é aniversário dele Ele queria avisar a mãe, né Acorda, mamãe, é meu aniversário Queima, né Aniversário, amanhã, sol, bagulho Tá doido Mas já passou da meia-noite Ah, pode que barra Mas ela também tá tipo Foda-se, a festa é só de tarde Caguei Não falou nem parabéns pra você Nem isso, né Nem parabéns pra criança Falou Foda-se, passou da meia-noite Vai dormir É tipo de mãe que fala Você me lembra seu pai Seu moleque do inferno Seu pai me deixou Por isso que ela fica assistindo Programa infantil Enchendo a cara de vinho, né Ela vai pra um outro quarto Aonde tem mais um moleque Só que um marmão Meu marido E ela tava vendo o programa infantil E bebendo na sala Sozinha Ah, não É outro filho Ah, é outro filho mais velho? Caralho, ela não parece tão velha Pra ter um filho desse tamanhão todo É isso que eu ia falar E ela vai lá pra quê? Pra pegar o moleque no pulo Porque ele tava todo arrumado Pra sair Fingir que tá dormindo Pra esperar a mãe dormir Pra daí ele poder fugir Mas só que agora eu parei pra pensar Que ela já tava dormindo Tanto que o filho menor Teve que acordar ela Com um jump scare Então o que ele tava esperando Eu já deveria ter imaginado por aqui Que esse filme seria uma bomba Só que tipo Eu tava mantendo a esperança O problema É que o Cor O Cor me enganou Ele me fez acreditar Que seria uma boa experiência Que vocês ficam defendendo o Cor Na internet Mas quem deu a ideia De ver esse filme Foi ele Só que daí corta pro dia seguinte E a gente conhece o pai de família Que é esse maluco aí Tá, esse é o marido Outro cara Que é uma outra pessoa mais velha Não sei se esse cara for filho dela É o Kito Porra, eu tenho Cada homem que aparece É um filho dela diferente Meu Deus Como eu falei Esse menininho aí É fã do Banana Splits Só que o tal do pai de família Ele acha Ai não, isso é coisa de criança Você tá muito grande já Pra ficar assistindo esse tipo de coisa Eu não vou questionar Que o moleque ainda gosta dessas coisas É porque eu conheço muito, cara Até mais velho Que eu que gosto de umas coisas de criança E dá até medo também Ah, então, é Não, eu tô aqui 30 anos Vejo anime Não vou julgar Não, e tem uns caras De 40, 50 Que vê My Little Pony Até hoje Nossa, é verdade Eu conheço umas pessoas assim também É engraçado pra caralho É bizarro Você vê o cara De ternos Empresário Investidor Pai Você vai na casa do cara Estante cheia de Pony rosa A roxa Eu nunca vou entender a febre do My Little Pony Eu não gostava de assistir nem quando eu era criança Não, e o pior é que tem a rainha que tem na lua É banida por causa da irmã É uma treta É uma novela absurda Você tá sabendo bastante de My Little Pony Tá assistindo My Little Pony Minha esposa é viciada em My Little Pony Ah, não Então a gente realmente não vai estar podendo aqui julgar crianças Ela chegou e falou assim Vamos ver o filme do My Little Pony Que é da hora, não sei o que Deu 5 minutos dormir Você caiu nessa, ela te fala Vamos ver o filme do My Little Pony Que é da hora E você acreditou nela Eu acreditei Eu falei assim Ah, não sei porque Não, porque eu vejo o cara mais velho que eu que gosta Eu falo, ah, não é possível Ah, não, ok, ok, ok É, é verdade Eu quero entender Eu quero entender o porquê Enquanto isso o filho mais velho Tá lá tentando roubar o dinheiro da família E é pego no pulo pelo pai Eu acho que ele é adotado Porque ele não parece nem com a mãe nem com o pai Você não precisa roubar dinheiro É só pedir Ah, então me dá Vai trabalhar, vagabundo Não, nada, tia What? Ah, ah, seu Mas aí eles começam a comemorar o aniversário do moleque Só que o presente de aniversário que eles resolvem dar pro moleque É literalmente uma arma É a porra de uma lança que você perde o botão e faz Nossa, essa criança vai morrer Barulho de espada do nada Ó, esse negócio pontudo aí a criança faz isso aí Acerta o olho de alguém velho É o bagulho que aperta o botão e o negócio estica, né É literalmente uma ferramenta de tortura e morte E eles compraram pra uma criancinha Assim, no caso o outro presente aí é um ingresso pra ir pro show do Banana Split lá assistir e ser assassinada E como essa criancinha é toda esquisita porque ela gosta de programa infantil sendo uma criança Ele não tem amigos O único amigo que ele tem que tá doente Não pode com ele Eles compraram um ingresso a mais pra levar uma criança junto com o moleque Pra fingir que tem gente que gosta dele, coitado E assim que é amigo dele, tá doente Então se livrou Aí eles vão levar uma outra menina que vai se fuder Tá ligado? Tipo assim Vai junto Nunca se deu bem Nunca uma gripe ajudou alguém na vida ali Eles resolvem então que eles vão chamar uma menina qualquer Se uma criança que é filha provavelmente de algum amigo da família Que no caso essa menininha aí Eu não decorei o nome de nenhum personagem Então assim, vocês não vão me obrigar E a menininha tá tipo Eu não sou criança, ok? Eu não quero ir ver esse showzinho infantil Eu prefiro ler Shakespeare Ou ouvir fã ou podcast Mas a Mandela tá tipo Você tá falando como se fosse adulta Mas usa pijaminha de personagem Qual que é o problema de usar pijama de personagem? Ah, eu também tenho Ué! Todo mundo tem, vai Eu não quero ver o que aconteceu Eu tô me sentindo julgada Depois de encontrar o lugar onde seria o show Eles tem que ficar numa fila e tal Pera aí, essa gente toda é pra ver o banana split? Vocês estavam falando que o menino era velho demais pra ver? Ah, então Tem nenhuma criança mais jovem que ele aí Então E aí como se não bastasse esse monte de marmandes Ainda tem A porra de um streamer Eu amo essas coisas É muito bizarro É nóis aí, ó Eu não vou falar nada não Porque eu vou estar assim com o FNAF também Tem uma frase da minha youtuber favorita Também, rainha do meu coração Senhorita Contrapoints Que diz assim A gente criador de conteúdo Vive tirando sarro um do outro Porque a gente olha pro outro criador E a gente se enxerga naquela pessoa E não consegue lidar com o que a gente tá vendo Enfim, aí chega essa moça aí Que é a tal da CLT Tá coordenando o negócio E ela pega o celular de todo mundo Porque não pode filmar Mas o que deixa bastante chateado O tal do streamer Eu não posso decepcionar meus seguidores, cara Eu prometi pra todo mundo Que eu ia transmitir ao vivo o show Mas eu gravando esse vídeo Eu não interesse enxergar absolutamente nada Não precisa se preocupar não, viu? Todos os seus 218 seguidores vão superar Hoho, humilhou ele, hein? Ela leva o taco, cara Chamou ele de flopado E os banana split finalmente chegam de carinho E eles quase atropelam o moleque E o pai de família tá bolado Porque ai meu Deus Eu não posso ficar assim no celular O filme tá tentando mostrar que Ah, ele não quer ficar com a família Ele só pensa em trabalho Ele é um pai ausente Não, beleza Pode pegar aí meu celular Aproveita e bota teu número aí também pra mim já Eu não sou ninguém pra julgar o próximo Mas eu pessoalmente não achei Uma cantada tão ruim assim Só que aí o filme trata como se fosse A pior cantada do mundo A menina faz uma cara de medojo pra ele E a criança fala Meu Deus, bro Que vergonha Isso foi doloroso Só que daí o filme trata como se fosse A pior cantada do mundo Mas logo em seguida A menina mandou Assim, dá a entender Que ela gostou um pouquinho Pelo menos um pouquinho E funcionou Então eu não sou tão errada também E os animatronic em diabrado Volta lá pra fazer a manutenção Antes do show, né? Tem esse véio aí Que é o tal do programador O cara que criou o seu robô Aparentemente Faz a manutenção dos bichos Ah, vocês quase me atropelaram Aquela criancinha, né? Como ele sabe Como ele sabe O filme dá a entender Que a princípio Eles eram bonzinhos Tipo assim Eles são robôs Então não tem conceito De bom e mal pra robô Mas o filme dá a entender Que tem E aí tipo Ah, eles eram bonzinhos Aí alguma coisa Na programação Alguma coisa aconteceu E eles ficaram malucos Mano Essa cena parece que Sei lá Vem de droga Esses bichos Tá ligado E ela Vão pegar as crianças KKKK É isso, cara É tipo isso Então não conhece A expressão mesmo Só que o engenheiro aí Ele decide que vai levar O drooper Pra poder atualizar O driver Sei lá Fazer alguma Mexer no bicho Antes do programa Pra ter certeza Que não vai ter nenhum defeito É, mas os animatronic Que brabo, né? Porque eles andam por aí Dirigindo carros Caralho, né? Tipo, porra Sim Aí a gente conhece O vice-diretor KKK manda em tudo Ele chega assim Pra falar Não, por quê? Eu tive uma ideia aqui, cara Muito foda Eu vou fazer um programa Super cool Pros adolescentes e tal E aí eu vou ter que Fechar essa porra toda aqui Vai acabar O Banana Space Vai acabar E querer fazer algo É desse jeito Que funciona a indústria É desse jeito aí Sou Eddie Eu vou atrair Os adolescentes Para o meu telefone É desse jeito aí Que funciona a indústria Coloca um vice-presidente Ele simplesmente decide Cancelar um show Porque ele quer fazer Algo mais cool E maneiro Vou atrair o jovem Do Twitter É desse jeito aí Só faltou mandar This is Elon Musk No final É, foi de quem? Aí a câmera mostra Que o Drooper Tava lá ouvindo tudo Eita cara Eita porra Ele viu tudo Ele viu tudo Que vai cancelar o show Engraçado porque Tipo, pra mostrar Que os robôs Tão ficando loucos Eles começam tipo A piscar o olho vermelho Tem que ter o olho vermelho Ele começa a fazer Barulho de submarino Pra mostrar Que ele tá ficando maluco Aí finalmente Começa o show Aí aparece a moça Da carteira assinada Pra avisar o povo Que atrás do ingresso De alguns deles Vai ter uma estrelinha E essa estrelinha Significa que eles vão Poder ficar depois do show Pra poder tirar foto Com os robôs É tipo um meet and greet Vocês vão poder conhecer O Banana Splits E o Steve Ah, pode crer E o Steve Pode crer o Steve Tinha esquecido dele O Banana Splits E o Steve Só que pra tristeza De todo mundo Os protagonistas Não tinham a estrelinha Atrás do ingresso deles Aí eles ficam tristes Aí tem esses marmanjos Aí que tem a estrelinha Eles ficam tipo Oh yes Uhul Nós vamos conhecer O Banana Splits Yes Cara, e eles estavam julgando A criancinha Essa criança literalmente É a pessoa mais jovem Do lugar inteiro Tá ligado? Tipo, como assim Ele é muito jovem Pra gostar disso? E o show começa E os bichos É todo bonitinho Ai meu Deus Que bonitinho Que coisa mais fofa Nem parece que Matou 15 pessoas Eles são do bem Ai que bonitinho Todo mundo erra né A criança não queria ir Mas tá dando risada né É, tá curtindo Tá curtindo agora né Isso, adulta demais Ai 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 E a moça CLT Ela tá toda desesperada Porque como tudo bom Trabalhadora salariado Ninguém coopera com ela Drooper tá desaparecido Porque ainda tá atualizando O hardware E o Steve tá ocupado Sendo um cuzão Esse cara vai morrer também Ai o Steve começa a querer dar Em cima da coitada moça Que tá trabalhando ali Como se a vida dela Já não fosse difícil Meu Deus Não passa dois minutos Sem alguém Tipo, ir pra cima dessa moça Cara, coitada Esse tipo de filme Tem que ter Gente escrota Pra gente poder torcer Pra essa pessoa morrer logo Ai pra completar o pacote Chega o adolescente Cheio de hormônio Pelo amor Ah não, vai tomando Mas calma também Que ele foi lá com boas intenções Ele foi falar com a moça Da CLT Pra poder convencer ela A deixar o irmãozinho dela Ficar Pra tirar foto com os bichinhos Porque a criança é fã do programa Tadinha Tudo bem Porque eles provavelmente Vão ser tudo assassinado Mas ele não sabe Eita porra Pô, esses bichos nunca Tá no palco velho O show rolando Eles tão por aí Ai corta pro Steve Que ele tá passando Pela sala do diretor Ai ele escuta o Elon Musk No telefone Falando assim Ah, porque eu vou cancelar Essa porra E vou cancelar já É o último programa hoje E aí ele fica feliz Ah, que bom Perdi o emprego O Elon Musk tá tipo Esse cara tá ficando louco Coringou pra caralho Olha isso Por nada Cancelei o show Eu cancelei o show Pra crianças Do mundo inteiro Que isso, velho Ele vai ser o primeiro a rodar Tá aí já Só que o clima fica tenso O Elon Musk escuta um barulho estranho Ele fica meio cabreiro assim Liga pra alguém e filme Ai meu Deus Por que, né? O que tem que vir? Ai meu Deus do céu Lá vai E depois de muitos momentos De tensão Tá, eu tomaria um susto também Cancelaram ele daí Foi de Twitter Aí depois de muito enrolar E dar risadas maléficas O Steve finalmente aparece no programa Porque ninguém tinha dado falta dele até agora Pô, os bichos não só tem telecinese Como eles tem o poder do Kagebushin no Jutsu do Naruto Tá ligado? Tá no show eu matando o cara ao mesmo tempo Que porra que ele Faz o que? Cinco segundos isso O cara já tá no palco Ele começa a ser meio otário O Banana Split vai lá e dá um porradão nele O negócio de show é um pouco bizarro Porque pode acontecer uma coisa muito insana no palco Que as pessoas assumirem que faz parte do show por alguns segundos Sabe? Faz sentido A única pessoa que não estranha isso tudo É um menininho de oito anos Ele fica tipo Não gente, peraí Peraí Isso não é normal Esse negócio de espancar o cara ao vivo E é estranho que ninguém tenha percebido Que foi de propósito só a criancinha E o cara tá largado do show E ninguém tá lá O cara largado lá Ninguém gosta dele mesmo Depois que o show acaba O streamer vira pra namorada dele e fala tipo Ah, os seus pais eles te seguem no Instagram, né? Porra é Você já ia achar que ele ia me matar Sei lá, qualquer coisa Seus pais não te seguem não, né? Porque a gente vai cometer crimes hoje Tipo assim Seus pais estão cientes de onde você tá agora? É Porque talvez eles não te vejam depois Eu tô gravando esse vídeo aí cegas A moça trabalhadora, coitada Além de sofrida Ela tem um bom coração Ela fala pra família Os protagonistas Que ela vai deixar eles ficarem Mesmo não tendo a estrelinha no ingresso, né? E o pai de família tá tipo Quanto tempo eu vou levar ele? Nossa, que cuzão do caralho, mano O cara é muito O cara é muito arrombado O cara é muito arrombado Nossa, mano Nossa Por que ele não saiu dessa família logo? O que ele tá fazendo? Ele tá fazendo hora extra Mas daí o pai de família recebe uma ligação E daí ele sai pra atender E desaparece Ele não volta mais Ai, tomara que seja um assassino Ligando pra assassinar ele Meia noite Na rua ali de trás É, fica esperando lá O Steve, depois de encher a cara de cachaça Resolve que vai tirar um sarro da cara dos animatronics Porque o show acabou Ele tá feliz que o show acabou E daí ele... Por alguma razão ele odeia os robôs Por que sim? Porque tem que ter uma razão pro robô dilacerar um ser humano Ele fica lá humilhando os bichos Nunca mais vão apresentar nada na vida de vocês Porque ele tem ódio dos robôs Tipo, os robôs não tem nem capacidade de ser chato com eles Então Mas eu nunca entendi por que que incluíram esse maluco É quatro furries gigantes Um cara Mas agora eles estão vivos, Jay A programação tá tão avançada Que o sistema consegue até se ofender com os outros, tá ligado? Daí já na cena seguinte Ele fica sozinho no camarim E é mais ou menos a partir daí que o filme começa a ficar interessante Eita caralho Ó, peraí, não Como que esse idiota não viu o bicho desse tamanho entrando? Só tem uma porta Eles têm poder, esses bichos aí No mínimo Pra entrar é sair O cara tá dentro do bagulho Ah, a porta tá aberta mesmo Ele entrou por ali mesmo Mas ele nem percebeu Ah, ele tá bêbado também Ele vai cuspir nele Ah Ah, tá Aham É assim que funciona Sim Como que passou pela boca dele essa porra, tá ligado? Não, e o negócio que era, sei lá Um palmo Virou Nossa, aumentou cinco vezes o tamanho Virou de dois metros do nada Ai, que horror Depois de ver o Terrifier, nada me choca mais, tá ligado? Eu perdi um pouco do filtro Enfim, enquanto os Banana Split assassina o Steve O resto dos personagens que sobrou tá lá Pra fazer o tal do meet and greet, né? Muitos termos em inglês Vamos se situar aqui com os personagens E esse casal é de streamers Que o moleque é o típico nerd metido Eu sei tudo de Banana Split, cara Eu sou o maior fã Ninguém te perguntou, mano Cara chato Meu Deus Tipo, ele deveria ter vergonha de ser tão fã assim De um programa infantil, sabe? Não precisa ficar se achando Os protagonistas Que são a família Que é essa mulher aí Que é a mãe O filho mais velho dela Que no caso é o filho do primeiro casamento Por isso que ele não parece com nenhuma Das outras pessoas da família E daí ela casou de novo E ela teve o menino Que é o filho mais novo Que no caso é filho do pai de família Que é aquele otário lá Infelizmente é uma bosta Mas explicou o relacionamento da família Em três diálogos Não, e ela tipo assim Se enganando, né? O moleque falando Ô, teu marido é um cuzão, né? Dela, ai não Ele é só meio cabecinha gay 11 anos 11 anos Como pode? Sequestro emocional Não é possível Aí finalmente Chega os Barana Split Lá pra tirar foto E tem esse maluco aí Que eu vou chamar de pai do ano O pai de família E o pai do ano A filha dele nem gosta Do Barana Split Ela não tá nem aí Mas ele levou ela Pra poder falar Com o diretor do programa Pra poder convencer ele A transformar a filha dele Numa estrela Pra ele ficar rico Quer dizer Pra ele Ele acredita O potencial da filha, pô Eu vou chamar essa menina aí E Larissa Emanuela Outro pai Merda do ano, né? Nossa, como enche o saco Dessa mulher, velho Ele fica perturbando A coitada da trabalhadora honesta Que ele quer que ela fale pra ele Onde é que tá a diretora do programa E tal Enquanto isso O casal dos streamers Tá tirando foto com o robô Só que quando a menina sai Ela tá com a roupa suja De alguma coisa Que no caso Provavelmente é sangue Porque a gente sabe Matar o cara lá De forma violenta e horrorosa Aí tipo Ao invés de só limpar a roupa E seguir com a vida Eles ficam Meu Deus O que que é isso? O que será que é? Eles querem analisar a mancha Ele pega a sujeira desconhecida Que tava no robô E Lambe Que nojo Vai pegar um negócio Não, ele vê um animatrônico Com a meleca na mão E fala Vou lamber E ele mata na boca Que nojo É verdade, né? Ou vou lamber Ou vou lamber É isso É só isso Ou vou lamber Vou enfiar a língua aqui Tá tudo certo Ai nessa que o pai do ano Aproveita pra pegar a filha dele E sai correndo Ele sai correndo No meio do estúdio Pra procurar A porra do diretor É a moça trabalhadora Sai correndo atrás dele Porque é isso que Gente trabalhadora passa, né? Por isso que eu faço vídeo Pro YouTube Pra não ter que correr Atrás de pais E eles ainda estão Tentando descobrir O que que é essa porra aí? Estão lambendo Não, estão Ah Que isso O que que é isso? Que misterioso Só que assim O nível de exploração do trabalho Nesse filme é tamanho Que só tem essa coitada Pra cuidar dessa gente toda É porra do meet and greet Com quatro robôs De dois metros Ela sai correndo atrás desse maluco E aí fica só A galera Que é fã Não tem um funcionário Não tem segurança Nada Eu tô brincando Chamando essa moça do CLT Ela é meio que a coordenadora Do programa Ela não é tipo um cargo qualquer Só que ela faz tudo Ela faz literalmente tudo Só que talvez seja Mais ou menos assim mesmo, né? Na vida real Sei lá Eu não sei Porque eu não trabalho, né? Tudo bem que Ah, o programa tá sendo cancelado Mas gente, pelo amor de Deus O programa 20 anos na televisão Os caras pegam e deixam Os robôs que devem ter custado Sei lá Milhões de dólares Com um monte de gente aleatória estranha Que poderia simplesmente sumir Que se roubou E foda-se Aí a mãe percebe Que o marido dela desapareceu E ela vai atrás Porque, nossa Fui entender o telefone Não voltou mais Aí ela encontra ele no telefone Só que ela pega ele no pulo Porque ele tava falando Não era nada de trabalho, não Quer dizer Pelo menos não o tipo de trabalho Que é convencional Sacou, né? Ah, saco Pai do ano Pai do ano Ele tá traindo ela Sim, a voz de mulher no telefone Ai, que arrombado Mano Que fusão Nossa, e é tipo uma traição Do tipo que ele não quer Nem ficar um dia Com a família Sem estar, tipo Em contato com a mãe Que porra que é isso? Ele tenta meio que disfarçar Assim Não, não Tô aqui Tô falando com a secretária Não mentiu Tava falando com a secretária Secretária Nossa, velho Que merda, mano O cara mandou secretária Ela finalmente toma uma atitude Tipo, porra Briga com o cara Ligeira Ok, ela finalmente fez Eu tô sem cansado Jay congelou Caralho Pausou Pausou no zap Pausou no zap Aí, ó Caralho, mano E ela ralucou Aí, ó Olha, ele vai mandando foto Pô, que isso? Ai, que porcaria E no meio de tudo Chega o filho mais velho Do nada Ele entra pela porta Tipo Eu sabia Nossa, como que ele sabe? Ele acabou de sair pela porta E tava atrás da porta ouvindo Não é possível Assim, Pia É um No mínimo Pô, nas pessoas têm informação Que ninguém passou pra elas Tá ligado? Olha, ouvido biônico No mínimo As pessoas assim Tem poderes Tem alguém que tá por aí Informando todo mundo O que tá acontecendo, sabe? Tem alguém ralucando aí A galera Que tá difícil O Pé Você tá ligado nessa porra Nesse negócio O tempo todo E aí, começou uma brilhaceira Sorte teve o seu pai Que não tá mais nem vivo E não teve que ver o merda Que o filho dele virou Ó, 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 ó Ela até Virou casos de família No meio do filme de finafe É maravilhoso Aí entra aquela mulher Do casos de família Assim, falando Pais de família Estava traindo a mulher Com a secretária Enquanto levou o filho Pra ver os animatrônicos E assim, como um bom marido tóxico Ele começa a virar a situação Contra a mãe Contra a esposa dele No caso Ah, porque você não foi Uma boa esposa pra mim E eu sofri muito Eu que sou a vítima aqui Eu não entendi O cara tá querendo O cara tá ralucando Ele tá invertendo a parada A culpa é da mulher agora Entendeu? Ele tá jogando a culpa nela Tipo, que ela não é uma boa mulher Ai, porque só tem os seus filhos E você nunca pensa em mim Ah, tá, tá, tá Entendi, aham Eles simplesmente desistem da briga E cada um vai pra um lado Foda E o pai de família Fica sozinho no estacionamento E a gente acaba vendo O elefantinho Ali espreitando ele Bom, se vocês assim Como o resto do elenco Não se lembram Tinha duas crianças Que ficaram sozinhas pra trás E como o elefantinho Tá ocupado no estacionamento Caçando o pai de família Ele é o personagem favorito Do moleque Então eles decidem Sair por aí Procurar o elefante Deixa eu ver se eu entendi A mulher saiu Pra procurar o marido E o irmão mais velho Deixou as crianças sozinhas Com quatro robôs Exato Nossa, mano É isso que eu tô falando E aí as crianças As crianças viram e falaram assim Ah, vamos dar um rolê Tô falando Você vai matar alguém Alguém vai usar você Pra matar alguém É literalmente uma arma Essa porra E aí chega a cena Mais assustadora Do filme inteiro O pai do homem Finalmente encontra A diretora do programa Que é essa moça aí E ele tá tipo Não, porque você tem que ver Minha filha é muito talentosa Ela é incrível Ai, para Pelo amor de Deus Que crise Mas quem é você? Como é que você viu para aqui? Meu Deus, segurança Não, filha Mostra pra ela aí Mostra o que você sabe fazer aí Ô, segurança Cadê o segurança aqui? Ai, eu tô subindo Pelas paredes do quarto Então não sei o que porra Que isso? Vai lá, filha Mostra pra ela A dona aranha subiu Pela parede É isso aí Ai, que vergonha Ai, que fofo Eu não aguento Ai, meu Deus Pelo céu Tá doendo O terror do filme É O terror desse filme É tipo As situações Mas nem os robôs Os robôs É a coisa mais de boa Do filme Aí a diretora Consegue mandar essa galera embora Aí corta Para os streamers Que também estão invadindo o estúdio Virou bagunça já É assim Funciona mesmo Ele acabou de ligar E já tem 218 pessoas Assistindo E cravado, né? É, que é o número Que a mulher falou Seus 218 seguidores E aos 218 ali Assistindo Na hora que abriu Eles estão fazendo uma live E aí o cara quer pedir A menina em casamento Na live Para as 218 pessoas Que estão assistindo Eu não vou falar ela não Porque o meu pedido De casamento De minha esposa Foi na live De Power Playtime Então não vou reclamar Ah, ok, ok, ok Ok, ok, ok Eu não vou reclamar Não Olha lá o banana split Lá, grande Iiii Eis que chega o Pluto E ele decide Que vai fazer um show De mágica Para eles Banana Cadabra Banana Cadabra É foda, hein Próximo show É cortar o streamer No meio Uhul Meu Deus Essa cena é super gráfica Tipo assim Os corta o cara No meio E o corto é tipo Pleno Nossa, que nojo Caralho Caralho Que fusão Ah, ele é robozão mesmo Aí ó Daí as duas criancinhas aparecem Dá a entender que eles não vêem lá o cara cortar no meio Só que ele chegou logo em seguida Então eles não ouviram o cara gritando Menina gritando Ou eles só escolheram e ignorar Foda-se Cadê o elefantinho? A gente tá procurando o elefantinho Criança Eles estão Tipo a poucos metros Do negócio Que acabou de acontecer E tem um monte de sangue Atrás do animatrônico Aham E as crianças estão Onde tá o Snork? Onde tá o Snork? É teu Snork E nisso o pai de família ainda tá lá fora esperando Eu não sei o que ele tá esperando Eu acho que ele tá esperando ser assassinado Que não é possível Que esse cara ainda não foi embora Daí tipo aparece o tal do Snork Que é o elefante Que as crianças estão procurando Num carrinho Por causa ele já tava no carrinho Só que agora que ele decide Ligar esse carrinho Pra tentar atropelar o cara Cara, corre pro lado, velho Sobe essa rampinha E o carro não consegue subir a rampa Então Pula do lado, cara Não tá lentidamente correndo até mais que o carro Voltando então pro pai do ano E Larissa e Manoela Eles dão de cara com o Drooper Que é o cachorrão Ah lá Depois de um tempão Finalmente a mãe e o filho mais velho Chegam pra tentar procurar as crianças Que eles deixaram sozinhos Junto com um monte de animatrônico E começam a questionar A coitada da CLT Tipo Cadê meus filhos É, ô filha Você que tem que saber Onde estão teus filhos também Né, caralho Não vai perguntar pra moça Que trabalha no show E o pai de família O cara virou um bonde Foi pulado, mano Aê Caralho E o pai do ano Dá um jeito De sair por aí Procurando ajuda Ok, essa cena Me surpreendeu Pra caralho Daí a gente descobre Que essa mulher aí É traumatizada Porque ela assistiu O marido dela Morrer Pá, sei lá Como que ele morreu Mas ela tava lá vendo Daí ficou traumatizada Ó, vejo pelo lado do bom Pelo menos dessa vez Você não precisou assistir O cara morrendo É, então Os personagens que sobraram Eles meio que se reúnem ali Daí chega o pai do ano Tudo arregaçado Eles começam a perceber Que tem alguma coisa Alguma coisa não dá certa E o animatronic Tava com as crianças Ele leva elas Pra ficar lá numa jaulinha Aí deixa elas lá Ah, ele tava levando Eles por um tipo Um cativeiro Cativeiro É, porque é esse lugar, mano É a oficina Ai, cativeiro Parece um apartamento Em São Paulo Por 3 mil reais Tá ligado Parece mesmo A mãe e o filho Tão correndo pela própria vida Aí vem o bicho do céu Assim e Viu Ô, o bicho virou macaco Que porra isso Um bicho de duas toneladas Vem de cima Aí a mãe Que até agora Era uma personagem Sei lá Que não faz porra nenhuma Do nada Ela vira, sei lá Tipo uma protagonista De Silent Hill Ó, ficou bravona Fez cara de malvada, velho Ah, e o meu filho Você não quer Vou dar um pau nesse Ela ficou presa Só pra tirar roupa Que boquinha Exato Exato Só pra tirar roupa É uma milfie Bethesda Tá ligado É, Nicolas Cage Ô, louco É fácil assim De derrubar um robozão Eles saem por aí Procurando as crianças de novo E eles encontram Com a streamer Que ficou viola Antes de casar E o cara Que foi parcelado Em duas vezes Ele tinha me pedido Em casamento Ah, você acha? O namorado dela Tipo, tá aberto no meio Cara Ela acabou de assistir E ser assassinada Cara Que re... Não, para Beleza Ok Filmes de terror Não precisam fazer Tanto sentido Mas olha a reação Que eles tiveram A encontrar um homem Aberto no meio Ai, segunda-feira Pô Eu vi isso todo dia Quando eu pego o metrô Tipo, nossa Eu sinto muito Mas você viu meu filho? Que porra é essa? Eu sinto muito Que tem uma pessoa O cara tá perto no meio Com as entreias pra fora E o cara ainda julga A menina por estar Mentalmente desestabilizada Tá ligado? Ele fala I think she lost it Acho que ela ficou loucona E a BDS tá tipo Eu sei exatamente Como você tá se sentindo Não, você não sabe Eu não sabe não Porque o marido foi partido no meio Ele pode ter morrido Mas eu acho que não foi assim Enquanto você pedia Eu não pedia Enquanto você era adolescente Eu tinha pedido casamento ainda No dia do pedido de casamento Enquanto isso As crianças sequestradas Tão lá tentando convencer O engenheiro a soltar elas Eles estão me obrigando A fazer isso Olha o que eles fizeram Com meus dedos A menina fez uma cara de Ai, não me mostra Esses dedos tudo fodido Não é culpa minha Os robôs Eles estão tristes Acabou o show Que eles tanto gostam Ai, que tal o velho lazarento Eles não eram nem pra ter Esse conceito de ter algo Eles roubou, caralho E você que pôs deles, né O idiota Ai, esse menininho aí Esse menininho Ele encarna a porra do Boruto E decide que vai Meter o papinho no jutsu Pra convencer o velho Você construiu eles, certo? Você ama muito eles, né? Sim Eu também amo eles muito Ah, entendo Eles fazem as pessoas felizes Ah, sim Eu construí eles pra isso Então, acontece que Agora eles não estão fazendo As pessoas felizes, né? Eles estão meio que Dilacerando as pessoas Então, se pá Eu acho que é melhor Fazer alguma coisa, né? Tipo, soltar a gente Aqui, talvez O diálogo é esse? Cara, que porra é isso? Os bichos estão abrindo As pessoas no meio, tá ligado? Ninguém vai falar nada, mano Ai, meio louco Apesar de que assim Arrancaram os dedos dele fora Mas ele é um adulto É o único adulto ali Ah, mas não sei, cara Você ia, tipo assim Deixar um bicho te abrir vivo Por causa de umas crianças Que você não conhece Não, mas eu tô falando Ele é um adulto É uns robôs Ah, eu tenho que proteger Essas crianças Não vou deixá-las presas Para os bichos pegarem depois Fazer alguma coisa É verdade Mas ainda assim O robô deu uma boa razão Para ele não abrir o portão, tá ligado? E nisso entra o drooper Carregando um animatronic Que tinha sido destruído lá Pela mãe badass Ninguém escuta esse satanás Vindo, faz mais barulho Que não sei o que É, duas toneladas com perna E o engenheiro que estava Tipo, literalmente Convencido a soltar as criancinhas Ai, meu Deus, não Meu robôzinho O cara cagou O cara cagou para as crianças Todas as crianças O bingo está machucado Deixa eu arrumar esse robô aqui Para ele continuar matando gente É Tanto que as crianças conseguem fugir E aí o velho que estava Convencido a soltar elas Resolve que agora ele do mal Não, vocês não vão fugir não E o velho safado Está torcendo para os robôs É verdade Ele mudou de opinião muito rápido É verdade Matar criança é sacanagem É, não Não dá Ah, não Já tem que continuar A próxima que toma no cu É a coitada da diretora Que já tinha perdido a porra do emprego Ô louco Au, que dor Os animatronics começam a torturar A diretora e o pai do ano Eles colocam eles Numa espécie de gincana ali Que rola durante o show Do banana splits Ah, que dor Coitado desse cara, mano Todo fodido, velho E ela também Com o braço todo estourado Ah, que dor Ah, não Nossa Por que estão me torturando? Ah Ô, bicho é cuzão Por que ele é cuzão? Isso não é sentido mais Bem, então A programação foi essa Que esse velho fez, tá ligado? O velho é tão pau no cu Quanto os bichos, velho Ah, tá Que dá pra assassinar alguém assim Ah, não Não, vai se foder Não dá pra abrir uma pessoa Com uma chave Não, e a mão dela Não tava toda ferrada? Ô Que ideia E as crianças que estavam fugindo Encontra com o tal do elefante Que eles estavam procurando tanto Só que agora eles sabem Que o bicho é do mal Mas calma Que o Boruto vai entrar em cena Deixa comigo Ele vai fazer o papinho no jutsu Ele vai chegar Você tinha um bom coração? E aí o robô vai matar ele Dança no jutsu aí, ó Ah, robô do bem Robôzinho bonzinho Ele matou o pai dele Vamos lembrar disso aí Ele é do bem mesmo Deixa eu levar pra fundação casa, criança Vamos embora Vamos lá Você tá sem pai mesmo Que eu matei ele Além de ter que cuidar do programa todo sozinha A coitada da salariada Fica pra trás Começa a correr dos animatronics E vai parar numa piscina de bolinha Ah, entrou na piscina de bolinha E se escondeu ali, será? É, se não for isso Não tem pra que Tá dando esse zoom todo aí Ela vai encontrar a meia morta Mas daí ela é salva Pelo moleque Que é o filho mais velho Aí eles finalmente tem a ideia De falar com o engenheiro O cara que fez os bichos Porque até agora Ninguém teve essa ideia E daí eles encontram com esse velho Só que tipo Eles não soltam ele Eles deixam ele preso Eles decidem que eles vão descer Porque eles descobrem Que tem uma sala lá embaixo Não é uma sala É todo um ecossistema Que tem lá embaixo Porque os animatronics Tão lá embaixo As crianças Aí vai todo mundo Menos a viúva streamer Que fica pra trás Ou que sim Porque ela tá em depressão Porque morreu o namorado dela Acho que ela é meio dramática também Um pouco Aí ela vê umas peças na parede Que eram partes de um animatronic Que foi idealizado Mas que nunca chegou a existir Que era tipo uma corujinha Que seria tipo A quinta banana split Tá na parede Essa porra Ela decide que ela vai pegar Ela tá pensando ainda no show Daí ela fica louca Ela decide que ela vai assassinar o engenheiro Porque sim Ela ficou psicopata Também do nada Que porra O que acontece Uma mateladinha Destruiu tudo E aí no meio do caminho do subsolo Que tipo É um lugar gigantesco Embaixo do estúdio Eles encontram Os funcionários da empresa Matou todo mundo Lembra que eu fiquei o vídeo inteiro Reclamando que não tinha funcionário Pois é Tinha funcionário Eles foram assassinados E ninguém Deu falta deles Não é à toa que todo mundo Hoje em dia quer virar influencer Porque realmente Trabalhar não tá fácil Cara Eles acabaram de encontrar Uma montanha de corpos E eles estão tipo Ai que bom que não tem criança aqui Se você não adivinhou até agora O objetivo dos banana split Era meio que matar Todos os adultos Sequestrar as crianças E obrigar as crianças A ficar assistindo O programa do banana split Meio que passeio Sei lá qual que era o plano A longo prazo Desses robôs Essa versão nova atualizada Do programa do banana split Que eles estão fazendo Para as crianças sequestradas É um pouquinho diferente Ai é gore E tal Coisa leve Eles pegam o Steve O cadáver do Steve E tacam fogo nele Ai é o Steve Bom essas crianças Acho que nem terapia Salva elas mais Meu Deus que horror Robô do pro Ed Foi programado ironia neles Ai aparece o Elon Musk Não apareceu ele morrendo Na primeira cena Que ele é atacado Ele só é puxado Então aqui ele aparece de novo Todo fudido E preso assim Numa roda Que eles giram E ai cai num prêmio Que seria tipo Playstation Na verdade o prêmio é Desmembrar o cara inteiro A mãe chega Pra salvar o dia E ela chega toda stealth Assim Ninguém tá vendo ela Que é bem surpreendente Na verdade Ninguém tá vendo ela E as criancinhas Tão tentando convencer O elefante A ser bonzinho Eles começam a desmembrar O Elon Musk A mãe que tava até ali Escondida Não posso Eu vou salvar essas crianças Não crianças Fechem os olhos Crianças Não E ela vai deixar O cara ali Como se não tivesse acontecendo E ela fez toda essa cena Só pras criancinhas Não ver o cara sendo Era melhor as crianças Ter visto isso E ela ter uma chance De salvar as crianças Mas ela só Nossa Ele morreu imediatamente Depois de ter os membros arrancados O elefante deixou a chave Pro menino Poder abrir as algemas É muito rápido De repente as crianças Estão soltas Vamos fugir Ai meu Deus Mas só depois De o cara terminar De ser desmembrado E morrer Ai eles resolvem fugir Pega as crianças E vão embora Ai agora pode ir galera Depois que ele morreu Pode ir Ah não é matar o cara E as crianças fogem Que porra E o robô O robô não morreu Tá ali o robô Daí as crianças Mete o pé E fica a mãe pra trás Pra sair no soco Com os animatronics Porque ela é foda É por isso E dá tempo de discutir Os robôs ficam esperando Daí tipo Oh sai na porrada Com animatronic Meu Deus Luta épica De animes E o bicho pega ela Pelo pescoço assim E ele levanta Só que tipo Em vez dele sei lá Só fazer assim com a mão E arregaçar com a sua mulher Em um segundo Não Ele tem que demorar Pra matar ela Senão não dá tempo Dela pensar em alguma coisa Eu poderia te rasgar Agora mesmo Mas vão te jogar Exatamente Ai vou tacar fogo nela Aí pega o negócio De tacar fogo Em vez dele tacar fogo Eles ficam fazendo Toda uma encenação E daí chega o filho E dá um soco No animatronic Só que tipo assim Ele não bate no animatronic Que tá pra tacar fogo No bagulho Ele bate no outro E daí o que tá Pra tacar fogo Ele só desiste Ele desiste de tacar fogo Porque ai meu Deus bateu Acertou um E aí o que tava Com a alavanca na mão Só desistiu De tacar fogo Na mulher Nossa finalmente A gente deu um soco Nesse moleque Mano se esse bicho Pisasse na cabeça dela Já era Acabou o filme Mas não Ai vou enforcar Pensando bem Mata todo mundo Que o moleque Se dá melhor no orfanato Que essa galera Porque todo mundo Falou de idiota O Boruto volta E daí Lembra do presente Que era uma ferramenta De assassinar Pois muito bem Ele tá com esse negócio E ele joga pra mãe dele Ele joga pra mãe dele Poder matar o animatronic A mulher tá sendo enforcada Deu tempo dela Pegou o bagulho na mão E daí ela fala Uma frase de efeito Banana cadabra vadia Ela fala isso Quando tem um robô Um robô gigante Enforcando ela E daí ela pausa Pra falar uma frase de efeito E daí ela E é um brinquedo Um brinquedo Que vende pra criança Arregaça a cabeça Do animatronic Por dentro E daí ele cai Morto E daí ele começa a jorrar Pela boca Um líquido estranho Eu não sei Eu não sei Se tá valendo mais a pena Não Do Kinder Ovo Proibido nos Estados Unidos Porque as crianças Engasgam com o brinquedo A criança que vai salvar Todo mundo Exato Ah velho Vai tomar Não É isso mesmo Vai vir na minha vida Que 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 é isso Ainda é pra cacar dele Tinha deduzido Desse bicho Eu vou falar Que é fluido de freio Sabia que eles iam usar Isso como arma Mas essa cena Foi muito estúpida Aí o animatronic Arregaçado O cara desmembrado No chão O outro pegou fogo E a criancinha Tá tipo Esse chão não é O que eu esperava Rimos muito Todo mundo morreu No meio do caminho Eles encontram com O animatronic Que ainda tá vivo Que é esse bicho aí E atacar eles Só que daí O elefante aparece E tipo Ah agora ele do bem Matou o pai do menino Mas agora ele do bem Ah esse daí reviveu Ah o elefante É bonzinho agora Vai treta Treta de animatronic E aí ia virar Uma época Batalha de animatronics Olha galera Que coisa fria Uma coisa gay Que nervoso Gente não é UFC Tá bom Beleza que o elefantinho Gosta da criança Mas ele assassinaria Os próprios amiguinhos dele Pra tipo Ajudar a criança Velho Isso não faz sentido Eu te mandei aqui O que a cena parece Ai eu vou me cruzar aí É o Gui Fala Todo Carreiro de palo Exatamente Isso que aconteceu Aí o robô Arranca o coração Do outro robô Que eles tem coração O robô Daí morre os dois Daí o Boruto Fica triste Ah não O snorke Vai morrer Ele tem um coração Ele tem um coração Vai se foder Ele tem um coração Coração fácil Do caralho Você fala assim Ah eu matei teu pai Aquele cuzão Eu matei teu pai Ele era o merda Fui eu Aviso a todo mundo Que fui eu Que matei aquele bosta Aí meio que acabou Porque morreu Os quatro animatronics E vai todo mundo lá pra fora Daí já tá a polícia lá fora Bombeiros Caralho Eu não sei quem chamou O filho mais velho Se dá bem Que a gatinha CLT Moça Esse cara aí Ele não trabalha Ele não tem emprego Ele é só um vagabundo Que fica tentando fugir De madrugada Essa moça merece muito mais Do que isso Porque ela é A salariada Trabalhadora Ela tocava o show Infantil sozinha Ah não Final feliz A Larissa Manoela Encontra com a mãe dela Que no caso O pai dela morreu Aí ela chega pra mãe Tipo Mãe Posso fazer aula de teatro Amiga Teu pai morreu Teu pai foi assassinado Por que você tá falando Desse jeito Gente O que que tá acontecendo Com esse povo Tá todo mundo tranquilaço As pessoas eram pra estar em choque Eu termino Sentado com o cara E ela só me merece Né Ela é uma Eu sou protagonista De jogo de terror E pra piorar Adivinha que ainda tá vivo Ele tá vivo Ele tá vivo O Jay Eu tava esperando só isso Não Não Ele não tá vivo Não Isso é ridículo Cara Ele não tá vivo Não Eu vou ficar passando Enquanto eu reclamo Aqui no fundo Pra vocês verem Enquanto esse cara Foi atropelado Tipo assim Não Ele não tá vivo Isso cara Isso aí é mentira Eu fui atropelado Ela vai falar Não me importo Ai Sai de B10 É isso Ele tá tipo Eu fui atropelado Ali no canto E olha como é que eu tô Cara Mas assim Eu epifanei Eu percebi como Eu amo muito você E a minha família Ah não Vai se fuder Eu fui atropelado Agora eu percebi Que eu te amo Aí a protagonista De Silent Hill Da Deep Web Mete um socão Na cara dele Porque agora Ela é B10 Eu quero um divórcio Para pra achar Ela B10 Mas eu tô com raiva dela Tá ligado É muito cringe É muito tosco Ah Não É muito ruim Ela sabe que ela tá sendo assistida É como se ela quisesse aparecer Isso é maravilhoso Vai se fuder É muito ruim Eu entendi filme Que era pra ser Uma história De superação De relação tóxica E tal Mas só ficou muito cringe mesmo E beleza Esse cara é um merda Não me entendo errado Ele é um bosta Só que assim Não é como se o Seat Soubesse disso Dos bombeiros Vai todo mundo embora E deixa o cara pra trás Com a perna quebrada Todo fodido Ah não Ele traiu a esposa Foda-se Não vamos levar Socorro Estou aqui ainda Eu tô machucada Ninguém me ajudou Não Esse cara é cuzão Ele me traiu Ah beleza Então se foda ele O médico fala O médico diz o que Não Foda-se Esse cara Andando-se Não A minha câmera Desligou bem No fim do filme Velho E ele sai tipo Com a perna quebrada Correndo atrás dos carros E é atropelado De novo Aí adivinha Quem Adivinha Quem Atropela ele Ah não Ele vai morrer agora Agora ele morreu Quem é aquele É o cara Da programação Não Não Quem que levou A menina Você vai ver Ela mesmo A streamer Viúva Que agora é uma animatronic Psicopata Ela tá tipo Eu tenho a única razão Pra ela ter surtado Dessa forma Eu não tenho uma única explicação Pra ela E aí ela leva No carrinho dela As peças dos animatronics Que foram destruídas No caso Os bichos Tudo fodidos Os caras tão cínicos Que eles estavam na esperança De raipar Um segundo filme Uma continuação Que é uma animatronic Streamer Viúva Psicopata Que é uma coruja E tem quatro robôs Que acompanham ela Sei lá Qual que era a ideia deles Mas eu espero Que façam mesmo Eles estavam raipando Uma continuação Dessa porra Sim A moral da história É que ainda não Foi feito um filme De animatronics Que isso consiga superar Willis Wonderland Inclusive se você não Viu esse vídeo ainda Vá lá ver Se você não me segue No Instagram Porque vocês Ah a Jay desapareceu Eu faço outras coisas Da minha vida Tá Nenhuma delas É trabalhar Mas eu tenho um canal Segundo canal Eu tenho outras coisas Eu faço live também Então assim Me segue no Instagram Arroba aí a Jay Mello Link aqui embaixo Você não precisa clicar Não dá nem se esforçar É insalubro isso aqui Ah a Jay desapareceu Eu levo um tempo Pra me recuperar Sabe Tô gastando muito dinheiro Em terapia Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Vão seguir o Core lá Pelo amor de Deus Que ele é incrível Pois acho que todo mundo Deve seguir Não é possível O Core precisa demais Da minha divulgação aqui Mas se você não conhece O trabalho do Core Por algum acaso Vá lá Porque é muito foda Ele inclusive Tem vários vídeos Sobre FNAF E é isso Assim Daqui dois anos e meio Sai o vídeo de FNAF Grande beijo E até a próxima E até a próxima E até a próxima